A mineração em terras indígenas foi suspensa por determinação da Justiça Federal no Amazonas. Essa era uma das propostas de desenvolvimento regional emitidas pelo governo Jair Bolsonaro. Mais detalhes com o repórter Luiz Rodrigues. Exatamente. A Justiça Federal determinou que a Agência Nacional Mineração indefira todos os pedidos de exploração de minério em terras indígenas aqui no Amazonas. A decisão atende um pedido através de uma ação civil pública do Ministério Público Federal do Amazonas que solicitou que essas atividades sejam suspensas até que uma lei seja votada. No Amazonas o impacto é muito grande na exploração de silvinita e potássio que acontece no município de Altazes, na região metropolitana de Manaus. Esse tipo de atividade chega a movimentar mais de um bilhão de reais. Vale ressaltar também que no Amazonas só no mês de agosto 50 pedidos foram indeferidos. Eu volto com você. Muito obrigado Luiz. E os possíveis candidatos a prefeito de Manaus na eleição do próximo ano se articulam e fazem acenos a prováveis aliados. Esse é um dos destaques do nosso giro político. O deputado estadual, o delegado Péricles, assumiu neste final de semana a presidência do diretório estadual do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Em um evento de filiação, o deputado declarou que o partido terá candidato a prefeito na eleição do próximo ano. O nome do deputado federal, delegado Pablo, é o favorito dentre os filiados. E é cada vez mais explícita a reedição da dobradinha Marcelo Ramos e Josué Neto, depois de Josué postar foto nas redes sociais jogando dominó com o deputado federal. Neste domingo, Marcelo postou um vídeo lembrando da candidatura de ambos a prefeito e vice em 2016 e arrematou com uma pergunta. Uma boa lembrança, será que ano que vem tem de novo? E o também possível candidato a prefeito nas próximas eleições, o vice-governador do Estado, Carlos Alberto Almeida, quer atacar a burocracia do Estado. Ele baixou um decreto criando a comissão de concessão. Ele lembra que processos burocráticos da Secretaria de Saúde, que ele já dirigiu, consomem até 30 dias. A meta é diminuir esse tempo e facilitar a vida das pessoas e das empresas. Agora, presta atenção nessa notícia. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que as mulheres continuam atrás dos homens em diversos aspectos. Elas ainda são o maior grupo de pessoas fora do mercado de trabalho. A percepção delas é que a maior razão para estar fora do mercado é simplesmente ser mulher, uma grande injustiça e discriminação. Acho que o homem é mais qualificado, quando na realidade não, a mulher está estudando tanto quanto o homem. Eu acho que deveria ser igual, o mesmo direito do homem para a mulher. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que a taxa de desemprego entre abril e junho deste ano foi de 10,3% entre os homens e 14,1% entre as mulheres. Para esta, na lista de recursos humanos, as contratações dependem da cultura de cada empresa. As empresas estão caminhando para melhorar, principalmente equilibrar entre quadros com mulheres e homens dentro da própria empresa, em passos lentos. O mercado de trabalho brasileiro mostra que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer para obter o mesmo reconhecimento que os homens. Elas estão buscando qualificações em áreas que antes eram dominadas por eles. A mulher está cada vez mais buscando espaço. Então, em cursos como refrigeração, que antes a gente via uma demanda só de homens, hoje eu já tenho muitas mulheres matriculadas. Também no curso de edificações, que normalmente a gente vê só homens no canteiro de obras, hoje eu também tenho muitas mulheres matriculadas nesse curso. As mulheres devem se antecipar e se preparar para reagir a comentários inadequados ou discriminatórios, que eram aceitáveis no passado. Nosso papel hoje é garantir que eles não sejam mais tolerados. E olha que legal. Hoje, na Fundação de Hemoterapia e Hematologia do Amazonas, o Emoan, um sino foi instalado na sala de espera da instituição. Esse equipamento serve para sinalizar a cura dos pacientes que passaram pelo tratamento de câncer. Livre. É assim que a Jéssica se sente depois de terminar o tratamento com a quimioterapia e tocar o sino. É uma sensação de liberdade. Ao terminar o tratamento, será o próprio paciente que irá tocar o sino para sinalizar a vitória. Acabou a sua quimioterapia, a partir de hoje você não tem mais remédio. Ele sai do ambulatório, vem e bate automaticamente, sem nenhuma burocracia. O sino da cura, além de sinalizar a vitória de quem venceu a quimioterapia, vai soar como música aos ouvidos de quem tem a esperança de vencer logo o tratamento. E a minha esperança, que eu creio que essas crianças estão curadas realmente, como se eu estivesse batendo esse sino. Agora é só ter fé para que todos possam sair vitoriosos na luta contra o câncer. Muito legal. E veja a seguir. Homem é preso, suspeito de estuprar a própria filha, portadora de deficiência intelectual. A gente volta em instantes.